Música Nós estamos aqui no Clube Social Cordeirense, na Feijoada do Morão. É a quinta edição que reúne parentes, amigos, adultos, crianças e é isso que vocês viram, só alegria. E música ao vivo com o conjunto Com Você. Música 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 Gente, olha quem chegou na Feijoada do Morão. Eu nunca vi, como é que você tem tanta energia para carnaval? Tomando suco de laranja. Tomando suco de laranja para hidratar? É verdade. Mas que eu gosto, né, Regina? A gente gosta de festa e não adianta. Não, o Icarça merece. Com certeza, né. Você já veio nas outras edições? Desde o primeiro ano, junto com o meu bloco. É verdade. É verdade. E, gente, eu queria cinco anos de bloco de zica. É a prova de quanta gente quer, a gente faz, entendeu, né? Então, vamos lá. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Tá muito sem graça. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Feijoada do Morão. Nós estamos aqui na Feijoada do Morão, que acontece no carnaval. E eu encontrei de novo essas queridas, que elas têm que participar de todos os eventos sociais, alegres, folclóricos da cidade de Cordeiro, porque elas são a cara da alegria. Então, eu tô de novo aqui com a Daniele, que tá lindo esse modelito, porque se eu soubesse customizar a camisa, entendeu? Tem que fazer um curso com ela, porque olha que coisa linda que ficou a camiseta. Rapidinho, vou fazer a propaganda. Tem que dar os créditos a Caroline Medeiros, que compôs aqui nosso look. É mesmo. Costumizou pra gente. Querida moçada. Olha o look. Nosso look. Carol Medeiros. Sobrinha de Rosana Ortega. Sobrinha dela, de Rosana? Rosana. Família de artística. Família toda de artística. Gente, tem bobagem com a gente não. Só tem beleza. Chega aí, Dani. Filma aí que só tem beleza. Olha o caramba as invejosas de plantão. Olha o caramba as invejosas de plantão. Olha o caramba as invejosas de plantão. Eu tô aqui com essa mesa animadíssima, que já tá reclamando que a banda ainda não chegou. Que aqui só tem fulião, né? Aqui só tem fulião. Então, como eu falei pra vocês, a feijoada de cárcio é assim, é eclética. Reúne criança maravilhosa que sabe sambar. Reúne amigos, amigos daqui, amigos de lá. O Celso é o mais velho. Que é o amigo de infância. Eu não vou falar a idade dele, que ele vai ficar bravo. Mas o mais velho é Celso, tá? Então, aqui tem todos os amigos que há cinco anos frequentam essa feijoada de cárcio. Aí eles fizeram a reunião aqui e elegeram quem vai ser o secretário que vai falar sobre a opinião de todos. Então, foi eleito aqui, meu amigo, que foi eleito pra falar. Por livre e espontânea pressão. Na hora que eu pedi pra votar, todo mundo falou. Ele, ele que vai falar. É a quinta edição da feijoada de Carson. E você tá presente em todas elas? Sim, Regiane. O Carson é um grande amigo nosso, né? E nós sempre tivemos, né? Tivemos, temos essa honra, esse prazer dele convidar a minha família pra sempre estar aqui. Inclusive, eu falei isso aqui agora. Que ele realmente, ele traz sempre um grupo de amigos seletos, entendeu? Sabe? E isso que eu acho que é o bom, né? Numa segunda-feira, onde ninguém tem muita coisa pra se fazer ou compromisso. E os amigos se reunir pra relembrar os carnavais antigos, pra falar para o futuro, né? Pra rir mucado, né? Pra relembrar quem aqui já não está mais também, que é muito importante, né? Mas a coisa mais valorosa que eu vi aqui foi a família que o Carson tem e trouxe pra cá. Os irmãos, a mãe, os tios, entendeu? Eu acho que isso aí é que é o tema realmente nosso aqui. É a família, né? E a gente tá conversando a respeito, gente. O que vocês acham? Da feijoada do Morão virar um bloco, né? Então, quem sabe, a gente se anima. Levanta a mão quem quer um bloco do Morão. Ah, então, Carson, a gente já votou e o bloco, a partir do ano que vem, tá na rua. Então, agora nós vamos ao nosso grito de guerra. Um, dois, três. Viva Carson! O! 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 Música Eu estou aqui com esse amigo querido, seu Alcides Magalhães, que eu de vez em quando preciso de uns conselhos, principalmente de política, e ele entende mais do que eu me dar uns conselhos. Mas hoje o nosso papo nem é política, né Alcides? Hoje a gente vai falar da feijoada do Morão. O que você está achando aí do evento? Olha, eu conheço essa família há muito tempo, há muitos anos, eles são bem quistos, bem queridos aqui na nossa região, entendeu? E se Deus quiser, o próximo ano não vai ser só uma feijoada, vai ser um bloco carnavalesco Morão. Aí, está vendo, até seu Alcides quer fazer um bloco sair, você vai sair no bloco? Vai sair no bloco? Eu vou sair na Velha Guarda, não, na Velha Guarda. Ah, vai sair na Velha Guarda, e o bloco já vai ter até uma divisão, eu também sou da Velha Guarda, igual você. Ô seu Alcides, está pulando carnaval, o que você está achando do carnaval esse ano em Cordeiro? Ah, em Cordeiro é lamentável que nós não temos carnaval, mas temos assim a receptividade do nosso povo, entendeu? Que é festivo por natureza, por excelência, entende? Então nós não dependemos de prefeitura para ser feliz, nós não dependemos do Estado nem da União para sermos felizes, entendeu? Eu agradeço, entendeu? Essa rica oportunidade e que Deus abençoe aquele povo lá de Brasília também, que estão fazendo assim uma reforma, uma reforma política, fazendo uma limpeza, fazendo uma, passando uma vassoura, entendeu? Ô Sérgio Moro, aquele abraço, hein? Te devo um, hein? Isso aí, gente, então quer dizer, ele está querendo dizer que dias melhores virão? Dias melhores virão, com certeza. Carnavais melhores também? Ah, com certeza, e nós não teremos só três nem quatro escolas de samba, teremos a escola de samba do Mourão também. Gente, eu gosto de gente assim, ó, seu Alcides está aí, firme e forte, já está aposentado? Não, eu estou de licença, vou fazer 71 anos, se Deus quiser, mas firme e forte e sambando no pé, e se tiver uma vaga na bateria também estou dentro. Ah, danado! Obrigado, senhor Alcides! Bom Carnaval para o senhor! Saúde! Aí, povão de Cordeiro, aquele abraço! Música A Feijoada de Carso reúne todas as tribos. Então, tem criança, tem adolescente, tem casais, eu estou aqui com esse casal delicioso, que é Marcelo, Kelly Werneck, gente, olha, o que você está achando aí da Feijoada do Mourão? Eu amo, amo, é o segundo ano que a gente vem e é sempre maravilhoso. Feijoada de primeira, Carso e Maxwell são pessoas que eu amo de paixão e é sempre um ambiente ótimo, que eu adoro estar. Apesar de eu nem gostar muito de Carnaval, mas é um ambiente que eu gosto de estar, é aqui. A gente até conversou, Marcelo, com o Carso, se ele não podia transformar a Feijoada do Mourão num bloco, o que você acha? Concordo, concordo com isso aí, muito bom. Perfeito, com certeza, a gente vai estar dentro. Então, esse é Marcelo e essa é a Kelly, maravilhosa. Se ela ficar em pé, vocês vão ver, gente, que coisa linda que é essa mulher. Mas eu não vou deixar, não, que eu vou ficar com raiva. Olha, gente, encontrei essa princesinha linda na Feijoada do Mourão. Você gosta de Feijoada? Sim. Como é que é o seu nome? Vivi. Vivi, você sabe sambar, Vivi? Você dá uma sambadinha pra eu ver? Samba um pouquinho aí pra eu ver, Vivi. Nossa, que coisa linda, Vivi na Feijoada. Samba aí, Vivi, na Feijoada do Mourão. Linda demais de viver. Obrigada, tá, Vivi? Eu sei agora que eu faço, meu nome é dançaço. Muitas vezes eu me pergunto, o que eu vou fazer? Se esse fosse meu nome, se esse é meu nome é doce. Porque eu nem quero saber. Eu nem quero saber. Olha o que eu me sinto, mas eu tô aqui, preciso de falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha o que eu sou que é da morte, não deixa de mentir o coração É o amor, é o amor Olha o que eu sinto, mas eu tô aqui, preciso de falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha o que eu sou que é da morte, não deixa de mentir o coração É o amor A gente tá no mundo pra sempre, fica bonito Você não perde, tudo é bonito, fica bonito Na beira da praia de frente com o mar Ele quer, deixa de mentir a vida Ele quer que da morte, fica bonito Tira a pressão, tira a pressão, tira o violão Eu não sei se é direito, mas eu souнуть A CIDADE NO BRASIL